Fala meu povo, tudo bem? Sou Flávio Toledo, vamos começar agora a corrigir o nosso simulado para Petrobras. Tranquilo? Eu estou aqui no Matemática para passar, fazendo essa visita e essa parceria. Vamos lá, não esquece, me segue no Instagram, me segue no Facebook, só não me segue na rua, pelo amor de Deus, que isso aí vai dar problema. Olha só. Vamos lá, a nossa primeira questão. Fala assim, um profissional recém-contratado para a área de materiais de uma empresa do setor industrial mecânico, tem como primeira atividade estabelecer a classificação dos materiais existentes na empresa. Ele sabe que existem várias formas de classificação de materiais e que esta deve ser feita de acordo com a similaridade das características de produtos. Nessa parte do vídeo, se você quiser, eu boto até um blá 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 blá, sabe por quê? Porque essa merda que eu li aqui não serve de nada para a tua prova, mas está no texto. A questão começa agora. Estão classificados adequadamente os seguintes materiais. Beleza, então ele só quer saber se a definição corresponde, se a classificação está correta. Primeiro ele fala assim, produto acabado. Imagina a seguinte situação. O produto acabado é aquele produto que no dia início era uma matéria prima, foi encaminhada como um insumo do processo produtivo, foi transformado, mudou as suas características e ele está pronto para ser comercializado, para ser vendido. Olha aqui, produto acabado são os materiais que não devem existir em estoque. Não, por quê? Se o produto é acabado, não posso falar que ele não deve existir em estoque. Ele tem que estar lá até para que ele possa ser vendido. Na verdade, esse conceito de materiais que não deve existir em estoque, o nome disso é materiais de não estoque e você encontra isso na classificação de materiais, indo lá para os tipos de classificação de materiais e a partir dali você olhando o por tipo de demanda. Vai ter demanda para material de estoque e material de não estoque. perfeito? Então aqui ó, a primeira está errada. A segunda, na letra B, ele fala assim, materiais de importância operacional. São os materiais imprescindíveis ao funcionamento da empresa. Olha, bota um pontinho aí e a gente vai ler as outras, porque essa aqui está meio certa. Depois eu te explico por que é meio certa. A letra C diz, materiais de estoque. Aí eu já paro. O material de estoque, o conceito dele é o seguinte, é aquele material que deve existir no estoque porque tem demanda constante para ele. Por exemplo, você quer ir lá e quer comprar um carro. Ah, Flávio, eu quero um carro preto, ou um carro prata, ou um carro branco. Isso aí tem sempre na concessionária. Isso é material de estoque. É um material que por ter uma demanda constante, sempre tem demanda, você deixa o nível de ressuprimento pré-aprovado já para que você possa automaticamente ressuprir ele e ele sempre vai ter no estoque. Esse material não deve faltar. Vamos dar uma olhada no conceito que a banca traz. Material de estoque são os materiais de demanda imprevisível para os quais não são definidos parâmetros para o suprimento automático. Está errado. Por quê? Se o material é de estoque, vou falar que ele é imprevisível. Não. Na verdade, esse conceito que está aqui é de material de não estoque e não de material de estoque. Show? Olha a letra D. Então a C também está errada, hein? A letra D, ele fala material de não estoque. São materiais que estão sendo processados ao longo do processo produtivo. Se ele está sendo processado, o nome disso é material em processamento. Não estou falando de material acabado, nem de material de não estoque. A letra E diz materiais críticos. São os materiais que poderão ser recondicionados, fabricados internamente ou comprados. Esse conceito também está errado. O material crítico é aquele material que você vai dizer, olha Flávio, é difícil de armazenar, é difícil de transportar, por exemplo, um coração. O coração do Renato Oliveira. É difícil você transportar porque ele já tem uma dona. Coração fica nele, mas a dona é a Débora, é outra parada. O coração, agora falando sério para você, você não consegue transportar um coração de um local para outro se não for num transporte especial, se você não tiver um local certo para armazenar, tudo isso vai te dar problema. Aqui então, ó, material crítico, está errado o conceito. Flávio, esse conceito é de alguma coisa? Materiais que poderão ser recondicionados, fabricados internamente ou comprados? Sim. Flávio, esse material é de que então? É aquilo que a gente chama do material que vai ser produzido internamente na empresa e trata do primeiro tipo de classificação de materiais, da possibilidade de fazer ou de comprar. Isso aqui é a possibilidade de fazer. E o nome dessa estratégia é a estratégia de verticalização. Então, o nosso gabarito é a nossa letra B, que eu falei que estava meio certo e eu vou te falar o porquê que é meio certo. Quando ele fala material de importância operacional, lá na classificação de materiais, segundo Viana, você pega e vem assim, tipo de classificação de materiais, aí você tem dentro da classificação de materiais um tipo chamado de por tipo de demanda. Nesse tipo de demanda eu tenho uma subdivisão, demanda para material de não estoque e demanda para material de estoque. Esse material de estoque, não se perde não, esse material de estoque ele é subdividido em três categorias. Quanto a importância operacional, que é esse aqui, quanto o valor de consumo, que é a classificação ABC, ou quanto a aplicação. Quando eu falo de quanto a importância operacional, eu estou trazendo para você esse conceito aqui. E na importância operacional, eu vou chamar de classificação XYZ, que vai tratar os materiais de acordo com a falta que aquele material faz para a organização. O X é o material de baixa criticidade, o Y é de criticidade média e o Z é de alta criticidade, porque é aquele que não pode faltar. Quando ele define aqui, são os materiais imprescindíveis para o funcionamento da empresa, ele está generalizando, porque se você olhar o X, olha, não é imprescindível não, ele pode até faltar, que a criticidade é baixo, dando é leve. Ok? Mas a questão considerada como correta é a nossa letra B. Zero dúvidas? Vamos fazer a questão de número 2. Olha só. Na segunda questão, já é uma questão bate e pronto, ou sabe ou não sabe, não tem meio termo, como essa que dava para eliminar. No gerenciamento de operações, a abordagem enxuta tem como um de seus fundamentos a exigência de estocagem, pouca variabilidade entre os produtos, impossibilidade de mudanças no processo produtivo, produção do máximo de bens em curto intervalo de tempo e a letra E como eliminação de todos os desperdícios em cada passo do processo. Primeira coisa que tem que saber é o que é uma abordagem enxuta. O que você marcou no seu simulado? Nada? Se tu ainda não fez, ainda tu para agora, lê essa bagaça, faz e depois tu continua vendo esse vídeo, para de querer se sabotar em seu cara de pau. Olha só, o aluno tem essa mania de ficar se sabotando. Deixa eu ver a correção inteira. Faz primeiro, depois você vê a correção. A abordagem enxuta é uma abordagem mais aquela focada na redução que a gente tem do processo produtivo. Se eu vou reduzir meu processo, quem explica bem de enxuta é o Tiago, mas deixa para lá. Olha só, quando a gente fala do processo produtivo, de reduzir o processo produtivo, é deixar ele menor. Então, a ideia é eliminar tudo que for desperdício, tudo que puder ser eliminado do processo produtivo. Você elimina, para quê? Para que ele fique mais compacto, mais enxuto. Tranquilo? Depois pergunta o professor Tiago lá, que ele vai explicar um pouquinho disso aí. Olha só, não pode ser a nossa letra A, porque ele fala exigência de estocagem, não tem nada a ver. A letra B fala em pouca variabilidade entre os produtos. Eu juro que a letra B dá uma dúvida na cabeça do concurso seu. Deixa ela aí, que eu já te explico. A letra C, ele fala impossibilidade de mudanças no processo produtivo. Puts, nada a ver com abordagem enxuta. Produção do máximo de bens, totalmente contrário, que a gente fala de enxuto. E a letra E, que é o nosso gabarito, diz eliminação de todos os desperdícios em cada passo do processo. Se eu vou eliminar tudo que é desperdício, significa que o meu processo, ele fica mais compacto, mais enxuto. Flávio, então por que que não é a pouca variabilidade dos produtos? Porque não significa que a empresa vai ter uma quantidade pequena de produtos, mas significa que na hora que for produzir, ela vai trabalhar estilo Ford, estilo Fordismo, baseado na redução do tempo, como o Taylor também falava, redução do tempo e dos movimentos com a intenção de aumentar a produtividade. Tranquilo? Essa foi a nossa segunda questão e eu espero, de verdade, que você tenha conseguido acertar. Ok? Vamos lá? Terceira questão. Essa aqui já é uma questão de cálculo, que eu poderia chamar tanto o Renato Oliveira, o Marcão, falar assim, ó, me ajuda, porque essa aqui é de cálculo, mas tranquilo, essa aqui é mole, dá pra fazer. Nessa questão, ele diz o seguinte, viu que o pílulo é mágico, ele vem sozinho, olha só. Uma empresa utiliza determinado componente. Então, estamos aqui no aulão da premonição e esse é um dos bônus que você vai ter adquirindo esse aulão da premonição. Na verdade, é assim, o produto ele tá fantástico, de verdade. Se você pegar a equipe, cada professor, o Renato é sensacional, o Marcão também é um cara espetacular. Então, cada professor aqui preparou o teu simulado com as questões que ele acredita que vai cair na prova e que pra você vai ser visto como um diferencial. Pra gente, é a possibilidade de te ajudar a alcançar o teu sonho. Isso é o mais importante que a gente tem. Depois, não esquece, vai lá, manda aquele comentário falando assim, Flávio, o que você falou caiu certinho na prova, aquela questão do simulado caiu uma outra questão muito parecida ou caiu uma questão igual. Tranquilo? Então, não esquece, ó. Beijo, tchau, tchau.